Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação. O novo ministro Renato Janine Ribeiro, que foi empossado pela presidenta Dilma Rousseff, na manhã de hoje, concede entrevista coletiva à imprensa. Vamos acompanhar. Os locais, então, cada momento é uma batalha para conseguir falar mais um pouco. Espero que vocês compreendam essa limitação. E o secretário-executivo, o senhor Luiz Cláudio Costa, vai também participar da entrevista, nos ajudando no que for preciso. Então, estamos abertos às perguntas. Ministro, boa tarde. Aqui, Zileide Silva, TV Globo. No discurso, o senhor disse que vai contribuir, que vai colaborar com o ajuste fiscal. E a presidente Dilma, hoje, ao apresentar o senhor, disse que, enfim, mais do que nunca, a prioridade do governo dela é a pátria educadora. Dá para conciliar esse ajuste fiscal que vem aí? Vem um corte violento, provavelmente, e essa prioridade da educação, que é a prioridade do governo Dilma Rousseff? Olha, nós não sabemos ainda quais serão, qual será a dimensão do corte. Mas vocês viram a presidenta, afinal, insistir na prioridade da educação, quanto aos destinos do pré-sal, que está, enfim, vultoso, está produzindo mais do que a gente pensava até. E ela também disse que as ações estruturantes e essenciais do Ministério da Educação serão preservadas. Então, o que o professor Luiz Cláudio já está fazendo é um levantamento do que pode ser adiado sem maiores prejuízos. Mas nós vamos tentar escalonar. Eu creio que todo governo tem sempre um problema, que é aquilo que ele faz, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele pode fazer. A questão importante é, quando você não consegue fazer aquilo que você quer fazer, é você dar as melhores explicações e fazer que isso ocorra dentro de um tempo não muito longo. Às vezes, ocorre simplesmente um adiamento ou uma demora na execução de uma ação. Mas nós temos um ponto, um livro-guia, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que, enfim, é uma lei sancionada, sem vetos, aprovada no Congresso, fruto de ampla mobilização social. Esta lei é a nossa, por assim dizer, Bíblia. Então, nós vamos seguir isso. É uma lei que prepara em 10 anos uma mudança radical no panorama da educação brasileira. Isso nós vamos seguir. Se houver alguma demora, alguma coisa assim, nós vamos explicar. Mas não vai ser sacrificado nada, nada de estruturante, nada de essencial. Isso. Liza, Lora Paragosto do Estadão. A presidente falou hoje, no discurso, em quatro eixos, um deles é a criação de uma carreira nacional de professores. O senhor já tem mais detalhes do que pode ser isso? O que está se planejando nessa área? Olha, o que está se planejando, essencialmente, é não ficar apenas na questão do piso. É você tentar ir mais além do que isso. É tentar ver também de que maneira a União pode ajudar estados e municípios, lembrando sempre que a incumbência constitucional da educação básica é deles, a elaborar isso. Porque, veja, se a Constituição otorgou essa competência a estados e municípios, é justamente porque ela considera que a educação deve estar muito perto de quem a recebe, muito perto do cidadão. Então, os estados e municípios poderiam responder mais rapidamente a uma demanda. Por outro lado, a União é quem tem mais condições de estruturar tudo isso. A União consegue uma competência que tem uma gigantesca economia de escala. Quer dizer, se cada município for construir a partir do nada o que ele tem a fazer, vão ser 5.600 municípios, cada um deles elaborando a sua rota. Como nós temos a possibilidade de lidar com todos os entes federados, nós podemos, então, oferecer ajuda a eles. É um pouco nessas linhas. Você pode me complementar, Luiz Cláudio? Exatamente isso. Nós temos uma secretaria SASE, de articulação com o sistema de ensino, que vem fazendo exatamente isso que o ministro disse, discutindo com os estados e com os municípios propostas de carreira, questões técnicas, para que isso, através da assistência técnica do Ministério da Educação, possa permitir que os estados e os municípios constituam carreira que permitam cada vez mais a valorização do professor, pela sua qualificação, pela sua formação. É isso. É um papel indutor do Ministério da Educação, e mais do que indutor, de oferecer assistência técnica, verificar modelos que dão certo em alguns locais para caminhar. Não, inicialmente é isso. É claro que o ministro pode decidir isso no futuro, o que nós podemos, como Ministério, auxiliar. Mas eu acho que, essencialmente, é pegarmos uma filosofia de carreira que mostre a valorização que se deve ter no professor, como é que se deve ter as mudanças de níveis, enfim, apontar rumos primeiro na construção de uma carreira, sempre, como disse o ministro, por pactuação, porque as responsabilidades de cada rede federal são muito bem definidas. Boa tarde, ministro. Sou a Fernanda Calgaro, do G1. Eu queria saber do senhor, o senhor disse em entrevista recente para a Revista Brasileiros, antes de ser convidado para ser ministro, que a presidente Dilma não faz política, tem uma concepção de governo autoritária e não dá autonomia aos ministros. O senhor também disse que o governo foi uma decepção do ponto de vista econômico e, por isso, se vê obrigado agora a adotar uma política tucana. Quando o senhor foi convidado pela presidente, o senhor relatou para ela o que o senhor pensa do governo? E a segunda pergunta é se o senhor se sente politicamente confortável para assumir um posto agora, depois dessas críticas. Primeiro, eu acho que você exagerou um pouco nas proposições que você me atribui. Eu não disse autoritário, as formulações são um pouco mais sutis do que as que você me atribui. Agora, segundo, quando a presidenta me convidou, a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte, professor, nós sabemos tudo sobre o senhor, o senhor não tem que dizer nada. Eu entendi justamente que a presidenta estava me dispensando de dar qualquer explicação, até porque foi ela que me convidou. Considerei isso da parte dela um sinal de grandeza, uma pessoa que aceita críticas e se dispõe a convidar a trabalhar com ela numa missão essencial, no momento da pátria educadora, uma pessoa que justamente colocou esses questionamentos e, finalmente, me sinto confortável, porque justamente quando você faz críticas, você se responsabiliza por tentar resolver os problemas. Quer dizer, é muito fácil a posição ou de você ficar criticando sem tentar de nenhuma forma ajudar questões que são do país, não são de uma única pessoa ou de um único grupo, como também é muito fácil ficar no poder sem jamais escutar nada. Eu acho que justamente o que a presidenta deu foi um sinal de grandeza, no sentido de escutar observações, objeções, e chamar uma pessoa que fez essas críticas para trabalhar com ela. Então, me sinto inteiramente à vontade e, inclusive, acho que é um sinal muito positivo da parte do governo Dilma Rousseff. Ministro, muito boa tarde. Rádio Redentor de Brasília e Rádio IFB. Gostaria de saber do senhor, da atenção, o plano de governo do senhor para com os institutos federais. Esse ponto eu ainda não posso desenvolver, porque ainda não tenho suficiente familiaridade com esse ponto. Os institutos federais são essenciais para a nossa ideia de desenvolvimento econômico. Quer dizer, esse é o ponto essencial. Agora, o detalhamento disso, você quer falar um pouco, Luiz Cláudio? Acho que já temos, vamos ver, linhas que vão provavelmente continuar. À medida que os assuntos surgem, nós trabalharemos com mais detalhes nisso. Boa tarde, ministro. Eu sou aqui, aqui na sua frente, bem aqui na primeira fila. Cristina Lemos, da TV Record. O senhor, queria saber se o senhor mantém os seus conceitos, as suas críticas ao governo ao qual o senhor acaba de aderir, e o que o senhor pretende fazer para mudar a realidade que o senhor descreveu tão bem na entrevista apenas do mês passado, recentíssima, da Revista Brasileiros, que nós todos lemos no dia da sua nomeação. No recente discurso que o senhor fez, o senhor elogiou até mesmo e qualificou muito bem as manifestações de rua, etc., considerando que elas são um ganho e não o contrário. O senhor chegou a anunciar que esperaria a formação ou o lançamento de uma semente de um novo consenso. O senhor acha que é preciso o governo mudar para que se alcance esse novo consenso? Bom, são várias questões. Vamos tentar responder a todas. A primeira questão já respondi a sua colega, mas eu posso repetir. As críticas que eu fiz foram construtivas. De modo geral, faço uma avaliação da política brasileira que procura valorizar o que ela tem de melhor. Por isso mesmo que eu chamei as questões despertadas nas ruas em 2013 de quarta agenda democrática, sendo que as três primeiras agendas foram agendas bem-sucedidas. Foi bem-sucedida a agenda que levou a derrubada da ditadura, uma agenda demorada, 20 anos, desde o começo da ditadura, há uma oposição, oposição de todas as formas, oposição liberal, oposição parlamentar, oposição na resistência clandestina, que foi o caso da própria presidenta Dilma. Então, finalmente, nós conseguimos derrubar esse regime e depois de derrubar esse regime, hoje você não tem no parlamento praticamente nenhum deputado ou senador que seja contra a democracia. O que é um ganho extraordinário, levando em conta que apenas 30 anos atrás isso não era tão óbvio. A agenda da estabilidade monetária, igualmente, foi preciso muito esforço, foi preciso passar-se por muitas experiências para finalmente as pessoas aceitarem que convinha chegar o momento em que todo mundo parasse de aumentar preços. Porque é a história que o Bresser Pereira contou. Um aumenta no dia 1º, outro dia 10º, outro dia 20º. É um jogo em que ninguém ganha. Não precisava haver esse momento. Eu insisto nisso porque as questões são questões de persuasão. São questões pelas quais, vamos dizer, um grupo pequeno levanta questões e essas, com o passar do tempo, acabam ganhando a opinião pública. A terceira agenda, que é a agenda da inclusão social continua, é uma agenda que começa quando? Eu dato a exclusão social do começo da colonização e a revolta contra a exclusão social do quilombo de Palmares, é 1580. É uma agenda que está lidando com mais de 400 anos de problemas. Então, esta agenda, o PT foi admirável na capacidade de enfrentá-la. O que eu disse é, desde 2013, nós temos manifestações de ruas que levantam uma nova temática, que é uma temática que está faltando. As pessoas ficam descontentes de ter esses quatro serviços, por assim dizer, educação, saúde, transporte, segurança públicos, de qualidade insuficiente. Quer dizer, não estão tão ruins quanto já estiveram. Houve melhoras em todos eles. Mas, mesmo assim, são insuficientes para o que a gente quer. Então, nós temos que resolver esses dois pontos ao mesmo tempo. Nessa situação, minha crítica era essa. Foi sempre uma crítica construtiva, da mesma forma que eu sempre respeitei a contribuição que os outros grandes partidos, PMDB na democratização, PSDB com o plano real e com a consolidação institucional ocorrida no governo, Fernando Henrique Cardoso, deram ao Brasil. Então, acho que há críticas e essas críticas são importantes, é importante considerar. Quer dizer, agora, eu não considero que eu aderi ao governo. Considero que fui convidado pelo governo para desempenhar um determinado papel, para contribuir. E, nesse sentido, eu poderia dizer exatamente o que é praticamente o oposto. Se você faz críticas e é convidado a tentar resolver problemas que você criticou, que direito você tem de recusar? A sua crítica foi contra a falta de ética? Não. O tipo da reportagem? Não, de forma alguma. O tipo da reportagem é a falta de discurso ético. É muito diferente. Veja bem. O que eu disse é o seguinte. O PT, durante anos, teve um discurso essencialmente ético. No governo, ele parou de proferir esse discurso ético. Eu não disse de forma alguma que existe uma falta de ética, nem critiquei isso. Isso está mudando, senhor? Eu não sei se... Você está falando da falta de discurso ético? Eu acho que é importante mudar. Eu acho que é importante que o governo e os partidos que o apoiam insistam nesses pontos. Por isso eu insisti hoje, por exemplo, na questão da... da afronta ética que a gente conviver com a miséria. Quer dizer, vejam, no século XIX, quando os estrangeiros viam o Brasil, eles saíam revoltados. Charles Darwin, quando esteve aqui, disse, eu nunca mais piso num país que tenha escravidão. Era uma indignidade. O Brasil vivia isso. Hoje o Brasil vive miséria, ainda em grande escala, em grande escala não, em certa escala, mas no Brasil, de qualquer forma, não conseguimos ainda erradicar a miséria. Então, isso é uma vergonha para nós, que não somos miseráveis. É uma vergonha para a sociedade toda. É esse o ponto que eu estou falando da falta de um discurso ético. Essas questões não podem ser tratadas somente de uma forma econômica. Elas têm que significar uma responsabilização de toda a sociedade, dos três níveis de governo, mas também de cada pessoa. Por isso, também, no tocante à educação, eu disse que tão importante quanto a gente envolver as esferas de governo, União, Estados e Municípios, é a gente também colocar a sociedade. A gente ouve o tempo todo as pessoas dizendo que a solução de todos os problemas está na educação. Agora, por que as pessoas não agem de maneira consequente com isso? A questão ética atravessa o país de ponta a ponta. Obrigado, você. Oi, ministro. Aqui atrás, Daniela Martins, da Rede TV. Boa tarde, ministro Interino. Duas questões. Uma delas é, continuando, sobre esse tema, sobre as críticas ao governo. O senhor recebeu alguma recomendação do Palácio do Planalto sobre como se posicionar? O senhor falou que vai continuar crítico. Então, houve algum tipo de orientação, já que, ultimamente, o governo tem tido alguns problemas de comunicação diante de críticas de próprios integrantes do governo? E um segundo questionamento em relação ao FIES, se o senhor já recebeu alguma informação sobre possibilidades de mudança no programa, manutenção, já que, nesse início de ano, a gente teve alguns problemas com as adesões. Obrigada. Perfeito. Primeiro ponto, não recebi nenhuma orientação do Palácio do Planalto. Agora, evidentemente, a partir do momento que eu estou no governo, eu tenho que pautar a minha ação em acordo com o restante do governo e, se eu tiver críticas, elas serão dirigidas internamente ao governo. O segundo ponto do FIES, o Luiz Cláudio procedeu a uma série de ajustes fundamentais, essenciais no FIES, assim como também no Pronatec, que eu acho de conhecimento geral e me parece que esses ajustes resolvem os problemas que surgiram. Pode haver algum problema de informática, algum problema de tal ou qual consequência, mas eu creio que o caminho está bom. Você pode acrescentar, Luiz Cláudio? É verdade. Bom, o compromisso do governo desde o início, que vocês acompanharem, que está se efetivando, de todos os editamentos serem renovados, é o compromisso. Já estamos com mais de 1 milhão e 500 mil, o último número já efetivado, e temos até 30 de abril. E, se necessário for, nenhum estudante vai ficar de fora, nós podemos prorrogar o prazo. E, além disso, a própria presidenta anunciou hoje, além desse compromisso com o editamento, nós já tínhamos também, até o dado da última sexta-feira, 210 mil novas vagas. E ela mesmo deu os números. Se nós somarmos com 205 mil do sistema de seleção unificada, 213 mil do ProUni, já são 628 mil que estão recebendo a oportunidade de acesso ao ensino superior. E o que nós vamos migrar para o segundo semestre, nós estamos discutindo isso internamente, já apresentamos para o ministro e estamos discutindo com outros setores do governo. Vocês conhecem bem, nós temos o sistema de seleção unificada, que é um sucesso. Ou seja, as vagas são ofertadas, o estudante, via Enem, faz a opção do seu curso, é transparente e republicano. O ProUni, da mesma forma, é para onde nós vamos migrar o FIES. As vagas serão ofertadas, todos vão saber quais são as vagas ofertadas, quais são os cursos, quais as qualidades do curso, e o estudante faz a opção via a nota do Enem. Então, todos vão ficar sabendo por que ele foi selecionado ou se não foi selecionado através do sistema de mérito. A qualidade das instituições e a qualidade do estudante que busca aquilo. Sempre preocupado, como é o objetivo do FIES, com a inclusão social. Então, reiterando o que o ministro falou, na primeira semana nós tivemos um pouco problemas de sistema, que resolvemos, e hoje está com o fluxo caminhando bem. O senhor poderia repetir esses últimos números do FIES que a gente lê? Nós temos hoje em termos de 1 milhão e 500 mil já aditados, e muitos ainda já estão em fase. Esses aqui já estão quase completas a situação. E 210 mil novas vagas até o dado da última sexta-feira. Domingo, agora há uma manifestação, dia 12. Que resposta o senhor acha que o senhor já pode dar a essa quase maioria jovem que vai às duas e que pede no Brasil? Bom, eu acho que é um pouco preliminar, já supor que é imensa e majoritariamente jovem. E, além disso, essa questão me parece estar mais afeta ao setor político do governo. Agora, o que eu diria é o seguinte, o descontentamento no Brasil, o descontentamento que existe, me parece estar muito ligado à questão dos serviços. Sabe, quer dizer, a raiz mesmo do descontentamento me parece estar no fato de que educação, saúde, transporte e segurança públicos não estão a contento para a sociedade. Quer dizer, e a gente vê muito bem isso no PNE. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação tem 200, talvez, estratégias dentro das suas 20 metas de atendimento de demandas e quando você vê, você vê que as demandas são gigantescas. Por exemplo, para nós termos uma boa educação, nós temos que ter uma educação em tempo integral. O princípio, a educação básica deve ser uma educação em tempo integral. Pouquíssimo da rede pública no Brasil está com educação em tempo integral. É uma demanda que, na verdade, nem está nas ruas. É até espantoso que não esteja nas ruas. Como eu disse um pouco antes, o que espanta um pouco no tocante à educação é as pessoas, às vezes, não terem noção de quão falha ela é ou de quão melhor ela poderia ser. Então, nesse sentido, me parece que nós temos um atraso muito grande a cumprir em todas essas partes, mas estamos caminhando nessa direção. O que a gente pode dizer é o governo está se esforçando para melhorar a condição dos brasileiros e de todos os brasileiros. Se eu olhar praticamente todas as metas, falam também de negros, falam de diferenças de gêneros, falam de pessoas com deficiência. Então, quer dizer, existe uma preocupação de ir além do que seria a nossa versão do WASP, do White, do Saxon, Protestants, que é, vamos dizer, um modelo que muitas vezes nos Estados Unidos se faz para dizer alguém padrão que seria o hegemônico nos Estados Unidos. Seria, no nosso caso, a pessoa branca com determinado nível de renda, com determinado acesso aos bens em geral. Nós temos uma sociedade que vai muito além dessas pessoas. Então, o governo está fazendo o possível nisso. Eu acredito que essas manifestações, mesmo quando elas falam, se radicalizam, a verdadeira causa delas é o descontentamento com essas falhas que são do país e que são muito mais até dos estados e municípios, porque as questões, como eu disse antes, são mais municipais e estaduais do que federais. Então, o descontentamento que está se expressando da forma, de uma forma que não é a que corresponde exatamente à realidade. Quer dizer, eles não estão tendo noção exatamente da causa dos problemas. E acho que isso, de qualquer forma, é legítimo, é inteiramente correto dentro da democracia e haver protestos. Somente penso que nós temos que elaborar cada vez mais a cultura política brasileira para que fique claro o que é da ordem da política e o que não é da ordem da política. Ministro, o senhor fala de educação, saúde, segurança e segurança pública. O senhor não vê corrupção? As manifestações falam da corrupção. Agora, a corrupção é lançada como um tema genérico. No Brasil sempre foi isso. No Brasil sempre a forma, por excelência de você destruir o seu adversário político foi chamado de corrupto. Foi assim contra a República Velha. A República Velha nem sequer era democrática, mas os insultos aos adversários eram esses, só a corrupção. Você não tinha críticas porque a política adotada foi errada. Você não tem crítica porque, por exemplo, se adotou uma política que beneficia determinado setor em detrimento de outro. Sempre foi a crítica essa. E nada prova, não existe nenhum fundamento para dizer que a corrupção começou hoje, o que a corrupção é panágio de um só partido. Isso é evidente. Agora, sempre foi o termo fácil no Brasil para você atacar o adversário. O que significa, basicamente, uma desmoralização de quem de você diverge. E esse é um argumento que já foi usado pelas linhas políticas mais diversas contra os governantes mais diversos. Nesse sentido, que eu considero que faz uma certa falta no Brasil um conhecimento melhor... Um ponto. Primeiro, saber que você pode ter um adversário político que é inteiramente legítimo. Você discorda politicamente, você não precisa destruí-lo eticamente. Acho que será um grande avanço quando a gente chegar a esse ponto. E o segundo ponto, perceber que os grandes problemas que a gente tem muitas vezes são fruto de escolhas políticas talvez mal feitas. Quer dizer, então, saber colocar isso. Quando a gente souber colocar isso, vai ser melhor. o ex-ministro Cid Gomes deu início a alguns projetos de diretores de escola, de digitalização do Enem. Eu queria saber o que o senhor pensa dessas questões, que já foram, inclusive, para a consulta pública. Se isso vai ser continuado, quais são os planos do senhor para principalmente esses dois eixos? Olha, o caso dos diretores de escola é muito importante. é um desses casos em que a União colabora com os estados e municípios. Você tem um grande número de escolas no Brasil que tem mais de 600 alunos. Foi nelas que se concentrou a ideia de o governo federal fornecer uma ajuda, antes de uma nada técnica, qualificar as pessoas que pretendem ser diretores ou que serão diretores para que elas consigam melhorar a gestão. Nós temos perdas, às vezes, significativas de valores devido à má gestão. Então, nós temos que capacitar mais pessoas para gerir. E a ideia, lá onde ocorrem eleições para diretor, que, eventualmente, todos os candidatos estejam qualificados para a boa gestão. Veja, isso é o sonho da nossa política, que todos os lados estejam qualificados, qualquer candidato esteja qualificado tecnicamente para o que vai fazer. Isso é fácil escolha em função, então, de critérios políticos ou de valor ou de prioridades que os candidatos levantam. Então, esse é um projeto muito importante, continua e vai ter continuidade, achamos importante. Boa tarde. E o Enem, a digitalização do Enem? Você pode completar, responder aí, Luiz? O que nós já tínhamos no horizonte do próprio Inep, até quando eu presidi o Inep, é que, em um determinado futuro, nós poderíamos migrar o Enem em vez de ser papel para ser o Enem digital. O ministro de Gomes pediu uma consulta prévia sobre isso, nós fizemos, e o Inep está fazendo um estudo para verificar a possibilidade. Evidentemente, que não seria o Enem 2015 que nós vamos fazer essa migração, mas talvez fazer uma migração, um exemplo que está em estudo, vou adiantar para vocês. Por exemplo, aqueles que fazem para treinamento, estudantes que estão no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Portanto, não tem pretensão a uma vaga. Nós poderíamos iniciar com esses estudantes fazendo esse Enem digital, mas isso tudo tem uma precedência que continua, que é aumentar o banco de itens. Então, para se migrar para o Enem online ou digital, você tem um pré-requisito básico, que é aumentar o banco de itens. Então, esse projeto também continua, porque ele é fundamental. Nós temos que aumentar o banco de itens nas quatro áreas do Enem para que depois possamos migrar para o Enem digital. Boa tarde, ministro Manuela Borges, TV CNT. Eu quero voltar ao corte. Já 5 bilhões, 600 milhões já foram bloqueados. O Ministério da Educação foi o que mais sofreu nesse primeiro corte de recursos. As escolas técnicas já reclamam, estão reclamando que não estão recebendo, não está tendo repasso do Pronatec. Uma das bandeiras da campanha da presidente Dilma, inclusive, quero saber se vão mudar as regras. parece que tem rumores de que o Pronatec passará a ser pago, pelo menos parte da mensalidade vai ser paga pelo aluno. Como driblar esse corte? Quais são os principais desafios e prioridades com dinheiro escasso? Bom, a principal prioridade é esta que eu mencionei, Manuela, que é a de tentar ver como nós podemos eventualmente escalonar desembolsos, escalonar investimentos, o que for necessário, caso haja efetivamente uma redução significativa. O segundo ponto é que nós não temos ainda informação, nós estamos querendo ter, vamos ter, espero eu logo, não é, Luiz Cláudio, essa informação de qual é o volume de cortes para saber como vamos lidar com isso. A promessa da presidenta de manter as ações essenciais estruturantes nos conforta e o fato de o Pronatec ser uma das, que você mencionou, ser uma das principais ações, também é um dado positivo. mas mais do que isso eu não posso te responder de uma maneira definida, quer dizer, só estamos com esses princípios que são os princípios fundamentais para o Nortear, quer dizer, o que é essencial? E levando em conta também que nós definimos um conjunto de ações muito grande e todos articulados entre si. Então essa articulação faz que, no caso de haver adiamento, você tem que trabalhar muito bem para você, adiando uma ação, não desarticular os vínculos que ela tem com outras. mas tem foco na educação básica? Como? O foco maior na educação básica? Todos os ministros desde 20 ou 30 anos dizem que o foco principal é a educação básica, é o principal, com certeza é, quer dizer, com certeza tem que ser. Então, porque, bom, até é mais ou menos óbvio, quer dizer, nós temos que pensar antes de mais nada nos seres mais vulneráveis, que são as crianças, e nós temos então que valorizar isso de toda maneira, tanto que uma das coisas que me parece que a gente possa conseguir das universidades e dos institutos federais é uma atuação junto, maior junto à educação básica. Nós vamos tentar ganhar em resultados do dinheiro despendido o máximo que possa, tentar aumentar a produtividade, se eu posso dizer assim, do nosso forçamento. Vamos fazer o máximo nessa direção. Renata, repórter do Jornal O Globo. Ministro, o senhor falou que a Secretaria Executiva está fazendo um levantamento para verificar quais ações ou projetos podem ser adiados em função do ajuste fiscal. Era a Secretaria da Justiça? Secretaria Executiva. Ah, Executiva. Isso. Fui eu que ouvi mal. Eu queria saber se o senhor pode mencionar quais são esses programas ou ações que podem ser adiados dentro desse cenário de ajuste fiscal. Queria saber também se haverá uma segunda edição do FIES ainda em 2015. E, por fim, sobre a carreira nacional dos professores, mencionado pela presidente Dilma, a colega já perguntou, mas eu só fiquei com uma dúvida, se existe algum plano, alguma proposta em debate para se fazer uma carreira nacional, de fato, um concurso para o Brasil inteiro, em que o professor entrar, se puder selecionar em vários estados, se há alguma coisa nesse sentido. Você pode responder, Luiz Cláudio? Fazendo da última, são duas coisas. Nós temos a prova docente. A prova docente foi uma reivindicação dos municípios, principalmente da Undime, também dos estados, porque alguns municípios do nosso país às vezes têm dificuldade em fazer concurso, selecionar bem seus professores. O INEP já fez um longo estudo, a SASE também está trabalhando para que nós façamos uma prova nacional docente. qual é a ideia da prova nacional docente? O INEP, o MEC, faz a prova, os municípios fazem a adesão e, a partir daí, os candidatos selecionados ficam naquele banco daquele município para que ele possa contratá-lo. Isso auxilia muito os municípios na logística e, evidentemente, também com o auxílio do MEC. Nós podemos ter uma visão nacional do que nós queremos que os nossos professores saibam. isso é a prova docente, não tem nada a ver com a carreira, mas é importante na linha que você falou. Quanto à carreira, é isso, é assessoria técnica, não é uma carreira nacional, é uma assessoria técnica para que nós possamos desenhar uma carreira que, evidentemente, pode ter sua diversidade em cada município, cada estado, mas que tenha, pelo menos, um escopo comum, discutido, debatido. E o MEC, através, repito, da SASE, que é a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, está discutindo isso com as secretárias estaduais e municipais, para a gente ter uma visão geral do que se faz no Brasil em termos de carreira, porque nós temos uma grande diversidade. E se a gente chegar, pelo menos, a um modelo que seja um modelo comum em sua base, é importante para o nosso país. Isso. posso complementar uma coisa, Renato? Veja, as questões que o Luiz Cláudio expôs são justamente exemplos de que não é só com dinheiro que se faz educação. Quer dizer, nós temos um conhecimento extremamente vasto, por exemplo, no caso, a União, até por uma questão de escala, ela pode ter mais condições de sugerir modelos de concurso, de avaliação, de seleção, do que cada município ou estado fazer a coisa a partir do início, a partir do começo. Então, sem ferir em nada a autonomia dos entes federados, a gente pode contribuir dessa maneira. Podemos, eventualmente, colocar dinheiro também junto, mas o principal não é o dinheiro, o principal é a expertise. E falando na educação, a educação vive isso, a educação é isso. Quer dizer, numa era da internet, a gente tem uma quantidade de conteúdos educativos formais, no sentido de aulas, trabalhos fechados em si, informais, sob forma de filmes, produtos culturais, outras coisas, que podem ser disponibilizados a baixíssimo custo, a custo praticamente zero, e trazer vantagens incríveis. Então, esse é um ponto que acho que quando a gente fala nos cortes, que a gente ainda não sabe quais vão ser, por isso é um pouco difícil avançar na resposta às perguntas de vocês, por isso é que a gente pode apostar muito no lado da inteligência toda reunida que o sistema educativo tem. sobre o FIES, no final, na segunda edição? Ela perguntou isso do FIES. Veja, nós estamos terminando o primeiro semestre, nós acabamos de ter o sistema de seleção unificado, nós acabamos de ter o ProUni, agora dia 30 de abril encerramos o FIES. Somente a partir daí é que nós vamos, junto com a Secretaria de Educação Superior, junto com a FNDE, na executiva fazermos uma proposta para apresentarmos o ministro para o segundo semestre. Então, da mesma forma que nós não temos o calendário do SISU, para o segundo semestre não temos o do ProUni, para o segundo semestre nós não temos o do FIES. Tudo vai ser feito dentro de uma programação próxima. O secretário, até se será já do prazo, não tem o seu salão de vida? É, porque a gente vai ver o fluxo, o que é importante, viu, Zuleide, é garantia para o estudante que ele terá seu contrato renovado, ou seja, ele fica em sala de aula e mais importante ainda, gente, isso é retroativo, ele tem a semestralidade garantida. Então, se ele fizer 30 de abril, se ele fizer 2 de maio, todo semestre pago. O que nós vamos estar monitorando, evidentemente, se tiver um grande contingente que vai ficar ansioso ou preocupado, nós fazemos ali o adiamento para que ele tenha essa garantia. Oi, ministro, secretário, Flávia da Folha de São Paulo. Uma pergunta para o senhor ministro. O seu antecessor, o ex-governador Cid Gomes, deixou aqui a pasta depois de uma sessão conturbada na Câmara dos Deputados. O senhor acha que ficou abalada a relação entre o Ministério e o Congresso Nacional? E como é que o senhor pretende lidar com o Congresso no momento em que tramitam projetos importantes como o da criação do ensaio e regulamentação do Plano Nacional de Educação? O secretário executivo exerceu o interinato nesse curto período entre a saída do ministro Cid Gomes e a minha indicação e nomeação e posse. E nesse período, Luiz, você já esteve lá, não esteve? Você pode relatar, especialmente, a Comissão Geral? Tivemos na Comissão Geral, tivemos com vários deputados e senadores e o presidente da Comissão de Educação da Câmara, presidente de Educação da Câmara do Senado. O ministro já está preparando a sua visita lá também. Eu tenho certeza e tenho que testar testemunhar que essa casa, o Ministério da Educação sempre contou com o apoio. As questões, são muitas questões de Estado, tem divergências, tem debates, mas eu não tenho dúvidas que todos os projetos, e já tive relatos disso, vão ser analisados dentro daquele pensamento que nós temos de pensar o Brasil. E reitero aquilo que o ministro disse, principalmente quando nós temos o PNE, que foi aprovado por aquela casa e que nós temos que avançar. Então, Flávio, eu tenho a convicção, mais do que a convicção, a gente já tem relatos de que nós vamos ter, é claro, vamos ter debates, vamos ter divergências, mas eu não tenho dúvidas que as pautas da educação, como sempre foi no passado, vão avançar bem. Ministro, boa tarde. O senhor citou aí o Plano Nacional de Educação. Especialistas em educação dizem que será muito difícil cumprir as metas no prazo determinado. O senhor admite que será realmente difícil? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta, com a demora na aprovação do orçamento, as universidades tiveram diversos problemas, todas as universidades reclamaram da conversa com o MEC e estão com as contas super atrasadas, com vários problemas. Queria saber se o senhor vai dar uma atenção maior na questão das universidades, mesmo sem ter ainda a resposta sobre o corte no orçamento. E o senhor também citou educação integral. Minha última. O senhor citou também educação integral. Os ministros que antecederam o senhor disseram que essa seria uma das prioridades, avançar nesse projeto. Queria saber qual é a opinião do senhor, se o senhor também tem a sua opinião e se tem um prazo, uma meta. Perfeito. E uma pergunta minha. Qual o seu nome? Eloísa. De onde? TV Globo. Bom dia, Brasil. Tá bom. Ótimo. Olha, Plano Nacional de Educação. Eu já ouvi também pessoas dizerem que alfabetizar até o final do terceiro ano, aos oito anos de idade, é uma meta muito tímida. Há pessoas que dizem que isso é pouco, que o PNE, então, estaria sendo tímido. Não excessivamente, vamos dizer, ambicioso, mas em alguns pontos tímido. É possível que ao longo dos dez anos, dos quais passou menos de um até agora, para os quais foi aprovado esse plano, é possível que haja mudanças, que é possível que a gente avance mais rapidamente em alguns pontos, é possível que outros pontos tenham mais dificuldades. O bom de você ter um projeto, um plano aprovado por dez anos, é que você pode pegar cada uma das metas, cada uma das estratégias, monitorar o seu avanço ano a ano, e até mesmo mês a mês, por cada ator que está envolvido, Estados, União, Municípios, e ir vendo se isso funciona ou não. Eu acredito, por exemplo, que a questão da alfabetização possa até ser conseguida mais cedo do que aos oito anos, que a meta seria até o final do terceiro ano de escolaridade, você ter as pessoas alfabetizadas. Pode ser que a gente consiga isso mais rápido. Então, nesse ponto, eu não acho que seja uma questão muito difícil, justamente porque é um plano de longo prazo. Você lembre que havia uma época no Brasil, muitos países faziam planos quinquenais. Um plano decenal é um plano mais prudente do que um quinquenal, porque ele permite levar em conta que nesse período haja soluços, haja mudança, etc. A escola integral. A escola integral é, vamos dizer, é quase que uma das peças-chave da mudança na escolaridade. Vocês vejam, não tem mais sentido a gente ter crianças na rua, como nós temos. Não são crianças abandonadas na rua. Nós temos uma multidão de crianças que fora do horário escolar, elas estão ou em casa com a TV ou com alguém que está olhando essa criança. Eu acho horrível essa expressão tratar uma pessoa, seja uma empregada, seja até uma vizinha, para olhar a criança. Olha a criança com o quê? Para se ela machucar, avisar, mas não tem nenhum conteúdo educacional nisso. Nós temos que dar um conteúdo educacional às crianças de tempo total. Isso implica creches, implica também a escola integral. Tudo isso é decisivo. Como nós vamos fazer isso? Vai precisar de dinheiro. Vai precisar de bastante dinheiro. Nós temos que equacionar isso ao longo dos 10 anos e convencer, sobretudo a sociedade, que esse dinheiro é super bem usado. Porque esse dinheiro foi impedir coisas horrorosas que a gente vê quantas crianças não são assassinadas ou não são canalizadas para o crime ou não têm a vida precocemente truncada justamente porque elas não tiveram um espaço mais tranquilo que o espaço da escola em que elas aprendem e no qual se desenvolve outra questão, vocês não levantaram, mas gostariam de levantar, que é uma cultura de paz. Nós precisamos desenvolver no Brasil uma cultura de paz que está faltando. O medo da insegurança nas ruas, nas cidades, cresce, cresce. Então, como nós podemos coibir isso? Há muitas iniciativas que não se reduzem à área da educação, mas nós podemos incentivar isso. E, sobretudo, com o peso que a educação, se bem realizada, tem em relação aos... Enfim, desde essa fase já da prévia escola até a formação, pelo menos, no final do ensino médio, é uma fase de formação da personalidade, essencialmente. Você pode colocar mais 4, 5 anos e dizer, aí você está formando o profissional, o adulto, apto para entrar no mercado de trabalho com uma diferença maior, com um diferencial que a vantagem sobre quem entra no mercado de trabalho apenas no final do ensino médio. Podemos achar isso, mas até o final do ensino médio nós temos que garantir uma formação ética e psicológica e cultural boa. Mas eu estou frisando agora o ética e psicológica, que acho que são muito importantes aí e acho muito difícil fazer isso se nós não aumentarmos o espaço educacional em que uma criança, um jovem, um adolescente cresce. Então, isso quanto a primeira e terceira perguntas. A segunda era? A questão das universidades. nós vamos falar amanhã, vou amanhã receber os reitores, eles estão nandíficos, nós vamos tentar esclarecer todos os pontos, além de conseguir o apoio deles para mais ações que nós vamos ter. Quer dizer, basicamente, como eu já disse, é muito importante engajar o ensino superior federal, que é aquele do qual somos mantenedores, por que não as outras mantenedoras de ensino superior, mas é muito importante engajá-lo na melhora da educação básica. Isso já está sendo feito. Há vários anos que há iniciativas, por exemplo, o PIBID, foi uma grande iniciativa. Nós tínhamos o PIBID, que é o Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica, que ele trazia de ruim. Trazia de ruim que o estudante de graduação na universidade ganhava uma bolsa se ele se afastasse de qualquer pretensão futura à docência. Quer dizer, à docência no ensino básico. Então, nós incentivávamos o jovem estudante a ser pesquisador em detrimento de ele dar aula. Com a criação do PIBID, que é igual à mesma sigla, só que é incentivo, não é iniciação científica, é uma iniciação à docência, nós invertemos esse processo, que é uma reclamação muito antiga dos professores, professores mesmo, todas as áreas, que dizem, às vezes, nós somos avaliados só pela produção científica porque não somos pela docência. Quer dizer, quantos não são os professores que sentem que eles ganham mais fazendo mestrado, mesmo na educação básica, do que se eles forem excelentes professores em sala de aula. Nós temos que incentivar muito essa questão do professor e eu acho que a gente pode conseguir o apoio das universidades para isso. Ministro, mas com relação ao orçamento, as universidades são compotas, atrasadas, salvo o dinheiro dos meses anteriores e disseram que vários centros das universidades liberais disseram que pode sim ter reflexos na parte da cadeia que é a razão de educação. Você pode esclarecer, Luiz Cláudio? O Cláudio está mais a par desse ponto do que o... O que aconteceu? Quando nós não temos o orçamento aprovado, então, o que a legislação diz? Nesse caso, você tem um dozeavos do custeio. Você pode liberar somente um dozeavos do custeio e não tem recurso de capital. Muito bem. Foi feito um decreto que ao invés de um dozeavos seria liberado um dezoitoavos. Isso, evidentemente, como as universidades e os institutos têm uma grande demanda por custeio, trouxe alguns problemas para essas universidades e institutos. Imediatamente, o Ministério agiu e teve o reconhecimento, o entendimento do Ministério do Planejamento da Fazenda e nós retornamos para um dozeavos. Então, a partir do mês passado, retornou-se para um dozeavos e, com isso, nós estamos atendendo as necessidades das universidades. Só para se ter uma ideia, nos três primeiros meses de 2014, e, comparado com os três primeiros meses de 2015, nós já passamos mais recursos em 2015 do que em 2014, pouco mais, mas muito próximos e superiores. Então, nós temos conversado com os reitores, explicamos essa questão desse fluxo de um dozeavos para um dozoitoavos. É isso que dá os 33% que as pessoas fizeram a conta, falaram que é corte. Isso não é corte, isso não foi retirado do orçamento. O que foi feito foi fluxo. Reduziu aquele investimento de um dozeavos e um dozoitoavos. Mas nós já conversamos com os reitores, restabelecemos isso no mês passado, as condições foram bem restabelecidas e estamos continuando. O ministro amanhã já conversa com os reitores e nós, dentro do governo, também, para que nós tenhamos o decreto imediatamente colocado para a gente acertar com eles o fluxo financeiro. É isso. Não, não, não creio isso. Não, isso aí a gente vai manter um dozeavos e até porque isso é somente até agora como foi aprovado o orçamento, agora é só termos o decreto para resolvermos o fluxo. E aí a gente vai aguardar o que nós vamos ter. Isso é uma questão. É uma questão. Há uma discussão no congresso sobre uma formação chamada ideológica nas escolas e universidades. Seria uma formação física, digamos assim. Eu queria na avaliação do senhor, na avaliação do senhor, de fato, existe essa formação ideológica nas universidades e se isso seria um problema, haveria necessidade de mudança de animação? Não conheço, não conheço formação ideológica nas universidades até porque, no caso, você está falando das federais, provavelmente. As universidades federais são muito rigorosas no recrutamento dos seus professores, são professores qualificados, altamente qualificados, o que pode ser é que algumas pessoas chamam de ideologia a veiculação de teorias, 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 interpretações do mundo, mas fundadas cientificamente, das quais elas discordem. Mas isso não quer dizer que seja ideologia. Ao contrário, para nós, é essencial que a formação universitária tenha qualidade universitária. O essencial na vida acadêmica é o seguinte, você tem que sustentar as suas argumentações. Você não pode argumentar sem dar as razões de porquê. Você não quer argumentar é dar as razões de porquê. Você simplesmente dizer o que acha ou sente é insuficiente. Nisso, há muita confusão. Há muita confusão. Quer dizer, nós temos que... Mas, de modo geral, os professores que a gente tem, eles passaram por essa formação. Uma boa parte deles é doutor. Quer dizer, passou por uma defesa de tese que cobra muito fortemente isto. E o que o ensino de qualidade transmite, não só universitário, mas desde, pelo menos, o ensino médio, se não antes, é essa necessidade de justificar o que é dito. Que é uma base, inclusive, para uma sociedade democrática. Nós estamos em uma sociedade em que nós temos posições quanto a valores que são muito diferentes entre si. Posições quanto a valores políticos, algumas quanto a valores éticos, quanto a religião. O que é decisivo a gente ter, e é uma das grandes contribuições do ensino, é ensinar o que nós chamamos de método científico, que inclui, entre outras coisas, a afirmação embasada. Se nós conseguirmos isso, nós vamos melhorar muito o debate no Brasil, à medida que isso fecunde mais a sociedade, porque as pessoas começarão a dizer as coisas com argumentos e com sustentação. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, é a primeira de uma conferência, como se fala, entrevista, acho que é muito bom, algumas perguntas bastante duras, eu acho bom assim, acho que realmente a gente está aqui para ter, responder as perguntas, para vocês colocarem com sinceridade o que vocês acham, eu também tenho o direito de responder, dizer que não foi isso que eu disse, como eu respondi, quando algumas coisas minhas foram interpretadas erradamente, mas eu acredito que nós possamos ter uma colaboração profícua e com toda a liberdade de crítica, toda a liberdade de vocês perguntarem o que quiserem nas próximas, nas futuras entrevistas. Então, agradeço a vocês e desejo tudo de bom para todos nós. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo novo ministro da Educação, doutor em Filosofia, Renato Janine Ribeiro. Ele falou com a imprensa após a transmissão do cargo. Renato Janine Ribeiro foi empossado pela presidenta Dilma Rousseff em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto. Ele assume no lugar de Cid Gomes que deixou o cargo em março. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo total. E aí a TV do Governo